Essa é a União Rio, Petrópolis Pararalho, sorriso, Ronaldo Tá aqui, barulho, vai Muito louco Esse é o sorriso, Ronaldo É o sorriso, Ronaldo Eu tô passando mal 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 Tu conhece o sorriso? É o pica do YouTube Ele tá embasado Do geral já tá sorriso É o sorriso, Ronaldo É o sorriso, Ronaldo É o sorriso, Ronaldo É o sorriso, Ronaldo Muito louco É o sorriso do Ronaldo, é o sorriso do Ronaldo É o sorriso do Ronaldo, é o sorriso do Ronaldo É o sorriso do Ronaldo, é o sorriso do Ronaldo É o sorriso do Ronaldo, é o sorriso do Ronaldo